Tupere no Comando Aí ué, DJ Calo de Toca Maria Jogufeldz em Dia Na Mixic Don Levar Recal Tenho segredo, mas vou contar Tenho segredo, ué mas vou contar Tenho segredo, 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 mas vou falar Tenho segredo, mas vou contar Tenho segredo, ué, mas vou contar Tenho segredo, então, mas vou contar Mas vou contar Mas vou contar Juféi no comando, acebou Até o DJ Baca já me odeia, é duvidas O macaco domesticado nunca deixa das suas macaquices É sempre macaco, acembora A enxada do camponês sempre parte no final do seu trabalho Confirma aí, camarada, primeiro, malundo Todo trabalho no mundo requer esforço É verdade É tipo o Tyson Unha e o Elisandro Que pensam que para ter sucesso é preciso ter feito isso Nunca Isso não é verdade, meu irmão, não é preciso Confirma aí, dá uma pancha Cuida da vida Na Tropical Produções Carapósame Carapósame Sobueira Carapósame Carapósame Todas as mamãs ou então as moças Quando vão já à igreja O comportamento delas é tipo já As mães de Cristo Quando chegam já no bairro É demônio em pessoa As embora de dedo opaca Toca merda Até azarê As pessoas mesmo que eu conheci Antes bebiam grandes bebideiras, não é? Bebidas caras Gás de massa Mas quando eles entrou já penura, meu irmão Ai ué, uns que bebiam speed, começaram já a beber palinha Só não imagino aqueles que bebiam grandes whisky, caíram no pacote Sabor a banana, até me admira tanto E eu então, meu irmão, bebo o que? Caipirinha de banana Vamos refinar soja litro a litro também, que farta Ai ué, até não dá, bangue Jesus Cristo Tenho segredo, mas vou contar 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 Tenho segredo, mas vou falar Tenho segredo, mas vou contar Tenho segredo, mas vou contar Tenho um segredo então, mas vou contar Mas vou contar A mulher mesmo é feiticeira, já Quando ela está em Luanda Ela fala, tô em Dalatano, tô em fazer lavra É assim Mas quando tá aqui em Dalatano Pra ir Luanda, fala no marido, tô a cobrar Guilap Quero dizer só essas manas que tem dois maridos De Boa Jafa Então não falaram Se as que não migaram Até agora Nunca mais vão migar mesmo Se a história é essa Aí quem não migou nunca vai migar mais Então Suicidão Tem família E eu Ai ué Cala comendo, Angô Aracissas Este é a parte do ritmo Aqui as meninas vão pôr as saias E vão mexer o esqueleto que a mamãe lhe deu Assim Os rapazes vão ficar apreciados A olhando como é que as bondas estão a mexer Assim Assim Todas as mamães ou então as moças Quando vão já à igreja O comportamento delas é tipo já as mães de Cristo Quando chegam já no bairro É demônio em pessoa As embora de dedo faca Toca merda Tropical Produções A casa da Luzirada Confirma Doutor Eurico José Alfonso da Sinada É o Jastolar Música Doutor Eurico O outro quando vai A luta O preguiçoso fala já Esse outro recebeu o feitiço Não é nada É só tua inveja Confirma ai Maria Diogo Félix DJ Caludi também estava ali Até não dá Isto é admirável Mas é admirável mesmo Para uma aluna aprovada É preciso lhe falar que tens uma boa bunda Isso está estranho Para tratar uma paciente com todos os bons cuidados É preciso namorar com ele Será que isso é possível? Dizia do Paca Não tenho dúvida A prima do Taisunha Estava bem sentadinha Com o namorado dela Aí no Largo Agostil Neto A moça viu a cobra Fala já no namorado More Sim Aí vem aquela cobra Namorado responde Vai se preocupar porque Cê cê é tua prima Que vem buscar a piroca Até tarde Ainda agora que o outro Montar mesmo a sua rolote Já tem de ser acertado? Poxa, vocês mesmo do bairro não prestam Que tipo de educação que vocês têm? O outro está lutando pela sua sobrevivência Você vai acertar a rolote Ainda por cima lhe roubas tudo Calo de me procura Vou lhe feitiçaria Bem sério Essa não vai ter pata Só vou andar com a bunda no chão Isto é poeira Cala com o entangô Mungongoi 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 Isto é poeira De dedo paca Acolou mungo pai Cala que Dalu Music Vou levar recado Mungongoi Mungo ilegal 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 E aí